Não tá me fazendo bem Melhor, no melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Simone Mendes Ao vivo, Biglis Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento O erro não tá em você Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Procurei e encontrei Meu amor em cada verdade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro, tu quer ser meu pai Procure entender por quê Eu sem você já não dou Eu nem sei voar Sonhar me ver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Volta pra minha vida, meu amor Eu poderia te enganar, mentir Fingir, fingir, que esqueci Mas a verdade é que é viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa, não fui santo Eu errei Este é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Simone Mendes Fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão Que traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me rolei no olo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É dia 16 de dezembro, Fortaleza Gravação do meu DVD Canta aí! Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de mano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Simone Mendes Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Simone Mendes Só que tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Dia 16 de dezembro Tem a gravação do meu DVD Em Fortaleza no Colosso Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um olho Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fala E eu devia perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que prova o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E prova o que você valeu de me perder E aí não teve o que fazer E aí não teve o que fazer E aí eu vou falar o que Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Tá grudando e incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem Minha na sua tela É louca gritando Seu nome no meio da rua Vê você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem Minha na sua tela É louca gritando Seu nome no meio da rua Vê você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Ô meu filho Vê eu implorar Pra você voltar E largar a tela Você não vai ver Simone Mendes Dizem que fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Tá grudando e incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem Minha na sua tela É louca gritando Seu nome no meio da rua Vê você com outro implora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem Minha na sua tela É louca gritando Seu nome no meio da rua E você conta e implora Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca São coisas que você Não vai ver nunca Olha o som da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que cabota Uai, você não era foda O meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando No vermelho que rejeita Suas tentativas De me achar Na carência E eu voltar Pra sua vida A minha boca Tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando No vermelho que rejeita Suas tentativas Se me achar Na carência E eu voltar Pra sua vida Ei, mundão Que cabota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca Tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto De língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando No vermelho que rejeita Suas tentativas Se me achar Se me achar Na carência E eu voltar Pra sua vida Pra sua vida Suas tentativas De me achar Na carência E eu voltar Pra sua vida Te pedi que me levasse a sério Construir Se tá da dor Se tá da dor Tá com frio Eu sou calor Mando flores Do beijinho Em tua mão Quer brincar De se esconder No escurinho Eu e você É só pedir Com coração Se tá da dor Eu sou doutora Tá com frio Eu sou calor Mando flores Do beijinho Em tua mão Se quer brincar De se esconder No escurinho Eu e você É só pedir Com coração Coladinho, coladinho Simone Mendes, alfinho, vem Você que é bom demais, menino Em nome de RS Produções Roberto do Montez Simone Mendes E eu que planejei contigo Uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Eu prometo te amar, te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Era uma torre de papel Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte Eu tenho sorte Você chegou Você é um presente Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu E eu não quero te perder Minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Irmão a você Tudo que vejo É pra você Teu sorriso Me faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Vai! Vem, 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 Amiga, te pergunto como tem passado Que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Se tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar e vê se não tenta Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia, enfim, quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amigo, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Simone Mendes A gordinha mais amada do Brasil Alô, beijo pra toda a galera da Fai Que tá com a gente Galera da Top E-Vindos É fantástico Simone Mendes A temporada mais cintilante do Brasil, hein Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo E você tudo é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Sei que não tem precedência em encontrar-me contigo Talvez tudo isso é destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois apontar com teu peito Você se sentindo, sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Saiba que eu estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou colado em tuas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio as fotos juntando em beleza E quando estivemos por fantaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração tá pro lado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá pro lado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá pro lado em tuas mãos Para amor que não me ama É paia, tô fora Vige pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim É a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Era só calma e depois Sentimento zero Deixa cair Eu posso creer Subi do meu lado Eu não quero perder Sem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo, cabo Bobinho dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, cabo Bobinho dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Porque a vida é assim É o que a gente faz É o que a gente paga Alô, Robertão do Botete É cá, Diniz Vai Oh, mas é bom É o que a gente é bom